Oi, gente, tudo bem? Eu vim mostrar rapidinho o happy mail que eu ganhei da Fernanda. Eu chamo ela de Fê. Eu mandei, foi na verdade uma troquinha, eu mandei uns presentinhos para ela, que ela postou no IG dela, eu vou deixar o link ali na descrição para vocês. E hoje eu recebi os presentes dela, vieram super bem embaladinhos, olha que coisa mais linda. E eu estou muito curiosa para saber o que veio tanto. Então vieram alguns desenhos, olha que coisa linda. Eu adoro os desenhos da Fê. E uma aquarela, porque a gente combinou de fazer como se fosse uma collab, então eu mandei alguns desenhos para ela pintar e ela mandou alguns para mim para fazer alguma coisa também. Aqui veio uma cartinha, olha que embalagem linda. Eu vou dar uma olhada depois na cartinha. Mas olha essa letra, que linda. Eu sou louca pelo lettering da Fê. Um cartão lindo também, que foi ela mesma que fez, eu acho. Olha que lindo. Vai para a árvore de Natal, Fê. Olha, veio tudo embaladinho, olha que coisa mais delicada. Ai, eu rasguei. Desculpa, Fê, mas enfim, eu sou meio desastrada para essas coisas. Olha que lindo, um monte de tags. Eu estou falando baixinho, porque a gente está com visita em casa. Então, para não atrapalhar ninguém, estou filmando aqui no cantinho. Olha quanta coisa linda. Alguns papéis de bloquinhos que eu adoro. Devia ter mandado alguns dos outros modelos que eu tenho aqui para você também, Fê. Vai ficar para a próxima. Olha que lindos. E esses, é, reinforcements, né, para as argolas. Que eu também achei lindo, vou usar com certeza. Ah, veio com glitter. Que lindo. Uma carteira. Gente, olha, está recheado de adesivo. Ai, que graça. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho desses adesivos. Que coisa mais linda. Gente, ela mandou muita coisa. E eu amei essa forma de guardar. Isso daqui me lembra muito a Fê, porque eu não sei se ela tem um carimbo assim, mas volta e meia ela coloca alguma coisa assim nas fotos do planner dela. E eu acho lindo. Me lembra muito ela. Olha só que lindo. Adorei. Nossa, veio tanta coisa. Eu acho que vou ter que fazer uma segunda leva de happy mail para a Fê. Mas isso que é o gostoso da gente fazer amizade pela internet. É uma troca, realmente. Olha quanta coisa linda. Eu adoro esses clips. Eles vão ficar, com certeza, enfeitando o meu planner. Tem esses aqui. Olha que lindo. Amei. Eles são, tipo, metálicos. Adorei. E isso daqui é, tipo, page marker, eu acho. Não sei o nome que fala, mas é como se fosse post-it para marcar mesmo. Olha que lindas as cores. Mais um pereclips. Posts transparentes. Ah, que legal. Olha que lindo, gente. E olha esse desenho. Esse desenho vai para o planner. Muito lindo. Olha. Não tem um pacotinho que eu não consigo abrir sem rasgar. Desculpa, Fê. Ai, um caderninho. Gente. Eu não acredito que você me mandou isso, Fê. Eu vou te falar. Eu estava com vergonha de te pedir. Quando a gente combinou sobre a troquinha. Mas eu estava com muita vontade de te pedir para você me mandar um caderninho. Um planner impresso, assim. Porque eu sou muito chata com layout de planner, assim. Principalmente para o meu Traveler's Notebook. Eu já tinha um da Fê antes. E eu amei. Foi um dos que eu mais gostei, realmente. Que mais serviu para a minha... Para a minha rotina. Então, eu estava querendo mesmo pedir um para... Enfim, eu ia comprar com ela e pedi para ela me mandar impresso. Mas eu sei que ela não faz esse serviço de impressão, né. Então, eu fiquei com vergonha e não pedi. E como aqui eu estou sem impressora, eu acabei não comprando. Mas, nossa. Não acredito que eu ganhei isso. Eu estava realmente louca por um desse, Fê. Olha que coisa mais linda. Ela vende o arquivo digital, viu, gente. Eu vou deixar o link da loja dela também. Aqui na descrição para vocês. Olha só que coisa mais linda. Como é que eu vou abrir isso agora sem estragar aqui? Gente, até as embalagens são as coisas mais lindas. Olha isso. Olha que embalagem mais fofinha. Vamos ver aqui. Mais paper clips, gente. Não sei nem o que dizer, Fê. Muita coisa. Nossa. Deixa eu ver se eu acho uma tesoura aqui. Aqui. Gente, olha que lindo. Eu não sei, mas eu tenho uma suspeita. De que foi ela que fez. Foi você, Fê? Olha que coisa mais linda. Olha isso. Gente, eu amei. Muito lindo, muito lindo. Amostrinhas de wash. Olha que lindas que elas são. Always be kind. Amei. Gente, olha isso. Eu tava louca por essa wash aqui. Eu quase comprei esses dias. Eu fiz como eu sempre faço. Eu... Eu achei na loja. Segurei na mão. Levei pra andar pela loja inteira até eu decidir se eu levava ou não levava. Acabei não levando. Mas eu tava louca por essa. Olha essas que lindas. Gente do céu. É uma mais linda que a outra. Selos. Adesivos, né? Em formato de selos. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Mais alguns aqui. Gente, isso é muito lindo. Nossa, eu tô até tendo um monte de ideia já. Divisória personal pra ilustrar com caneta branca. Que lindo! Não, isso aqui é perfeito porque eu recém comprei um planej personal. E eu improvisei umas divisórias aqui. Mas, nossa, tá lindo, lindo. Olha a delicadeza dessas divisórias. Olha só. Muito lindo. Muito lindo. Adesivos. Olha aqui. Ai, adesivo de Natal. Que lindos. Gente, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Olha só que coisa mais fofa. E não acaba. Ah, essas aqui são folhas de scrapbook. Nossa, eu já tô tendo várias ideias do que fazer com várias coisas aqui que a Fer mandou. Falta tempo agora pra fazer um monte de projeto. Mais alguns adesivos. Olha que lindo esses. Lindos, lindos, lindos. Eu adoro cinza. A Fer sabe que eu adoro cinza e verde. Cinza e lilás. Eu adoro. Adoro cinza. Nossa, muito lindo. Fer, muito obrigada. Deixa eu juntar as coisas aqui. O que eu recebi é muita coisa. Acho que não vai nem caber aqui no frame. Mas, Fer, obrigada mesmo. Nossa, muito, muito lindo. Muitas coisas lindas que eu ganhei dela. E, enfim, essa que é a parte legal, né? Da gente ir conversando com as pessoas. A gente vai fazendo novas amizades. Então, já eu mandei umas coisas pra ela. Agora eu tô recebendo algumas coisinhas também. E, com certeza, eu vou escrever de novo pra ela. Pra retribuir tudo isso. Que, nossa, olha quanta coisa, gente. E o melhor de tudo é que eu converso tanto com a Fer. A gente conversa quase todo dia pelo Facebook. E ela já sabe os meus gostos. Então, tudo aqui, com certeza, ela sabia que eu ia gostar. Então, muito, muito obrigada, Fer. E é isso. Obrigada, gente.